Olá, crianças! Quero compartilhar algo muito legal com vocês. Já ouviram falar do animal chamado capivara, não? Então, prestem atenção, pois hoje vamos viajar juntos para conhecer mais sobre esse incrível bicho. A capivara é um animal muito interessante que vive nas regiões pantanosas e próximas a rios, lagos e córregos. Elas são conhecidas por serem grandes, terem um corpo maciço e uma longa cauda preencio, o que lhes permite se agarrar a folhas e galhos para se equilibrar e se alimentar. Mas o que é mais legal sobre as capivaras é a sua habilidade de nadar. Elas são verdadeiras atletas na água e podem nadar com muita facilidade e velocidade. Além disso, elas são animais sociáveis e costumam viver em grupos, o que as torna mais protegidas contra predadores. As capivaras são herbívoros e se alimentam de plantas aquáticas, folhas, brotos e raízes. Elas têm uma digestão lenta e eficiente, o que permite que extraiam a maior quantidade de nutrientes possíveis dos alimentos que comem. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a capivara. Esses animais são incríveis e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico em suas áreas de habitação. Então, vamos continuar aprendendo e cuidando do nosso planeta e de todas as suas criaturas incríveis. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Até a próxima aventura!